Música Fala pessoal, e aí, tudo bom? Mais uma vez aqui, dando prosseguimento nessa série de vídeos sobre a escala pentatônica Vou mostrar agora um vídeo com violão, porque às vezes me perguntam se vale tanto para a guitarra, tanto para o violão Com certeza vale, tanto que o violão e a guitarra, por padrão, elas são afinadas da mesma maneira Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi Então, se tiver afinado nessa maneira, a gente pode utilizar esses modelos de pentatônica E hoje é o último modelo da pentatônica que faltou depois dos quatro que passaram Então, a gente já viu o primeiro, dessa maneira aqui, na casa 5, na forma de Lá menor Aqui o segundo modelo O terceiro modelo E aqui o quinto modelo que eu já tinha passado antes, que é um antes do primeiro E agora, o quarto modelo Que a gente vai ter aqui, com a corda solta agora As cordas soltas, vamos utilizar um pouco das cordas soltas Então, vai ficar dessa maneira aqui, né? Solta Casa 3 Solta Casa 3 Solta Casa 2 Agora aqui é presa, ó Casa 1 Casa 3 Agora, novamente, né? Solta E Casa 3 Então, ficou dessa maneira, né? Solta 3 Solta 3 Solta 2 Solta 2 1 3 Solta 3 Então Que é o mesmo modelo, se a gente pegar aqui, após o terceiro modelo, que tá aqui, né? Se a gente pegar da segunda nota do terceiro modelo, aqui, né? Que é aqui na décima segunda casa A gente vai ter o mesmo modelo lá, né? Então, a gente tem aqui, né? A mesma corda solta, né? Então, aqui Dedo 1 Dedo 4 Dedo 1 Dedo 4 Dedo 3 É Dedo 1 Dedo 3 Dedo 1 Dedo 3 Agora, dedo 2 Dedo 4 Dedo 1 E dedo 4 Então, vai ficar 1 4 1 4 1 3 1 3 2 4 1 4 E, da mesma maneira, como eu falei nos vídeos anteriores, né? Na nota Ré, tomando que a gente tá usando o modelo de Lá menor, né? Toda nota Ré a gente vai poder utilizar a Blue Note, né? No caso aí, a gente dá uma caprichada nos Bends E, então, aqui, a gente tem Mi Sol Lá Aqui Dó Mi, Sol, Lá, Dó Aqui já tem um Ré, ó Que é a corda, a mesma coisa é a corda solta, né? A gente tá tocando aqui a décima segunda casa, então, é como se estivesse tocando a corda solta Então, a gente pode utilizar aqui, né? Atrás Como eu já falei no vídeo anterior Que é a mesma Blue Note Do modelo 3, né? Então A gente tem um Ré aqui E a gente também tem um Ré aqui, né? Que é a décima segunda, terceira, quarta, décima quinta casa Aqui na corda 2 Que a gente pode fazer da mesma maneira, né? Então Agora a gente chegou ao fim, né? De todos os modelos da pentatônica que a gente pode improvisar, né? Então, se a pessoa tá tocando Uma música, né? Que está com a base em Lá menor Por exemplo, Lá menor Ré menor E Mi menor E Pestana, né? Se fosse Pestana aqui, né? Lá menor Lá menor E A menor E Mi menor Então A gente pode utilizar isso aí Pra fazer um improviso, né? Então qualquer nota de todas essas modelos que eu passei pra vocês Que vocês estiverem tocando Vai sair interessante Vai sair musical, né? É claro que pode ser que às vezes saia estranho Pode ser que não condiza tanto Com a parte que tá sendo cantada Ou tocada, né? Mas mesmo assim Nenhuma nota que você tocar Vai estar fora Por isso que a escala pentatônica é bastante interessante Pra o âmbito dos iniciantes, né? A gente que toca Mas também é muito interessante Se você desenvolver mais Até se você já for mais experiente No violão, na guitarra, né? Que dá pra fazer, por exemplo Dessa maneira aqui, né? Uma frasezinha bem simples Então Eu fiz aqui, ó No primeiro modelo Vou pegar as duas aqui, né? Aqui na casa oito Na casa cinco Vou pegar aqui A blue note E finalizo no lá aqui, né? Na nota lá E faço uma finalização aqui Transpondo o modelo Do primeiro pro segundo Então, ó Finalizei aqui, né? Na nota lá Do segundo modelo Então, pessoal Fica aí a dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado Compartilhe se você gostou aí Mande pros seus amigos Comente se você quiser saber mais Alguma dúvida E estamos aí à disposição, né? Valeu Um abraço Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí